Música 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 Cumprindo o céu de fulminho Vem com glória a todos os valores do brás Suas escolas de trama e seus ideais A voz da boimeia, reflatam em poesias Sua voz é afora, já morra, já morra Cumprindo o céu de fulminho Vem com glória a toussaint Vem com glória a todos os valores do v seco Hoje eu estou aqui pra demonstrar Dizendo o seu Portanto, você pode continuar Dizendo o seu Nosso próprio Cumprindo o seu Contrastou a todos os valores do Carlinhos Dizendo o seu A fortaleza o seu nome no povo dos céus A fortaleza o seu nome, o seu nome é A velha lula, a aleia, o mar e a sinal Mas o fomeu de prata quer inspiração O céu na terra não é coesia O salho, o outro pai e a Maria A festa do povo, a alegria cheia Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos Terceira, até os dedos da pauta em casa O sol soltando em casa, eu gostei O naranja, até o outro, mata a farinha Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos Terceira, até os dedos da pauta em casa A festa do povo, a alegria cheia Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos Terceira, até os dedos da pauta em casa O sol soltando em casa, eu gostei Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos Terceira, até os dedos da pauta em casa O saldo da pauta em casa, eu gostei E as suas voltas e voltadas A coruja fica com o meu peito Ação numa mesa de bala O povo grande é o Rio de Janeiro Deixa, deixa, deixa a ser É o meu destaque, o prato chegou Caralho, Caralho, Caralho Caralho, Caralho, Caralho Caralho, Caralho, Caralho Caralho, Caralho Ação numa mesa de bala O povo grande é o Rio de Janeiro Caralho, Caralho, Caralho Caralho, Caralho 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 A gente adora nossos valores culturais Suas escolas de samba e seus ideais Palmas da boemia Retratam em poesias Suas obras se montais A coruja que traz o treino Tá sendo uma dança de prazo É que eu tenho que ter feito Deixa a ser levar Que hoje está aqui Pra demonstrar Celto-te Que as unidades Acabe com esse amor de poder Charmos Eu não tenho o outro estroque Claro que eu sou Qual a resposta Celto-te Que as unidades Acabe com esse amor de poder Essa noite eu vou deixar você Charmos E ai? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Me seduzir, de azul e branco, esse é o seu vento Essa noite eu vou te deixar, onde eu te estou Pode emocionar, me seduzir, de azul e branco Esse é o seu vento, essa noite eu vou te deixar, onde eu te estou A lua, a lua, a cadeia, a imensidão O azul, o dado de prata, tem inspiração O céu derrama em poesia, o ovário, o sonho, o mar e a gloria É a festa do povo, a alegria geral É a festa do pagina e tudo sim, tem serenata Onde eu vou te deixar, onde eu vou te deixar, onde eu vou te deixar O sol da viola e o outro, o amor Na charela, a da maicã, o meu filho Eu me desgraço de amor, tem fim, tem serenata Onde eu vou te deixar, onde eu vou te deixar, onde eu vou te deixar O sol da viola e o outro, o amor Na charela, a da maicã, o meu filho Eu me desgraço de amor, tem fim, tem fim, tem fim, tem fim, tem fim, tem fim O sol da viola e o outro, o meu filho Eu me desgraço de amor, tem fim, 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 tem fim O sol da viola e o outro, o amor Eu me desgraço de amor, tem fim, 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 tem fim O sol da viola e o outro, o amor É a terra e poesia Lua maior Sobre o mar e a maria É a sensação do povo Alegria geral É a festa Terceira Sendo da madrugada A solta é viola Entrou com amor Cai a janela Abre a baixa Terceira Terceira Sendo da madrugada A violação Olha o Que lindo Mas na terra Só o que um língua Tem um ciclo Vem de outrora Nossos valores Com trás Sulgeiros com a man Desaparecendo e fria Sendo da madrugada Para mais Da boemia Retratão Em poesias Suas Jonas e Ordem A coruja que trago no peito, tá sendo uma mesa de mar Seu vulgante é lindo, com a noite quente Nesta sede, hoje está aqui pra te emocionar E ser tudo sim, já fui pra dar com esse amor de momento Nesta sede, hoje está aqui pra te emocionar E ser tudo sim, já fui pra dar com esse amor de momento Nesta sede, hoje está aqui pra te emocionar E ser tudo sim, já fui pra dar com esse amor de momento Nesta sede, hoje está aqui pra te emocionar O céu de ramal e poesia O orvalho, sob o male e a mania Nas canções do povo, alegria geral É festa, patina e rica assim Terceira, sem o velho da madrugada Nossa gravação e o meu provador A janela, a cala é encantada O filho dos testes de amor Tempem, tempem, na terceira Tempem, na terceira O meu provador Nossa gravação e o meu provador A janela, a cala é encantada O filho dos testes de amor Tempem, tempem, olha Nossos valores contrários Suas escolhas desapareceram Vamos, vamos! Vamos, da Bolivia Retratam em poesias Suas obras e a coruja A senhora, a senhora, a mesa de bar O campo grande é o rio perfeito Deixa! Deixa! Foi hoje estou aqui Pra te emocionar E ser doido De azul e branco Esse amor-te Deixa! Foi hoje estou aqui Pra te emocionar E ser curtido De azul e branco, esse é o motivo E essa noite Vamos deixar de ser Do céu Em cima A lua com a areia A reivindicidade O azul tornado de prata É inspiração O céu a derramar De poesia O orfaleu Sobre o mar e a maria Na festa do povo A alegria geral É cansa, magia e rito Sim, tem serenata Em pleno da madrugada A sombra, viola e no cor Na janela A dama e no cor Tem serenata Os pegou da madrugada Passada, viola e no tro E a janela A lua com a areia É cansa, magia e rito Do mundo O céu O Brasil que vem Veja o prova Nossos valores com o trás Surgem escolas de samba E sem ideais O almas da boia E a manhã É cansa, magia e rito É cansa, magia e rito É cansa, magia e rito E a coruja E a coruja A coruja O celular Pra te emocionar Te seduzir De azul e branco, esse amor cheio Eu vou cantar e essa noite eu vou te deixar doce Hoje estou aqui Pra te emocionar Te seduzir De azul e branco, esse amor cheio Eu vou cantar e essa noite eu vou te deixar doce Doce A lua A lua Careia A invencidão O azul Portado de prata É inspiração O céu é guerreador e poesia O orvalho Sobe o mar e a maria Nas canções do povo Aleluia Geral Doce 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 Pra te evolucionar De seduzir De azul e branco Essa noite Hoje estou aqui Pra te evolucionar De seduzir De azul e branco Essa noite Essa noite eu vou te deixar Quem tá me diz? Hoje estou aqui A lua A lua clareira A invencidão Azul O dedo de cana É inspiração O céu de ranar e coesia O orvalho Sobre o mar e cabania Esqueça do corpo A alegria Que era você Hoje estou aqui De que, de que De serena Tancendo na madrugada Ao sol da viola E do trovador E na janela Vem na swing da peruja Esqueça do sim De serena Tancendo na madrugada Ao sol da viola E do trovador Na janela Santa quem Que wifi Veja o color Assis valores culturais Porque o exterior Cura em escolas Que chama E ceias ideal Vá mais Vá mais Na boema Etapa Em poetias Suas obras landed For Fire É Cori 모ja Coriöja Então Amém.